Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era a mais bela E além disso se via da janela um cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor O ar nascimento Silva 107 Você ensinando pra ele sete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz aqui Saudade, pandemia era só feliz Saudade, pandemia era só feliz